A nossa equipe de reportagem está aqui na entrada do bairro Vila Sabrina, onde dá acesso a toda a região do complexo. Por aqui nós registramos um foco de incêndio em uma região de mata. A gente consegue observar que aqui a parte que fica bem na entrada do bairro, o fogo é intenso, bem no meio aqui da região de mata. O fogo já tomou grande parte aqui, inclusive até a Avenida Oado, que dá acesso à entrada do bairro, onde fica os fundos da Coca-Cola. Inclusive a nossa equipe já informou, a equipe do Corpo de Bombeiros, eles neste momento estão em uma outra ocorrência também de incêndio. Posteriormente estarão abastecendo a ABT para se deslocar até aqui, este local para conter as chamas. Olha, além do mato, que a gente observa que o fogo já está subindo ali no canto, há muita quantidade de lixo aqui no entorno. Muitos plásticos, papéis e também alguns pedaços de madeira, o que contribui para que o fogo aumente ainda mais. Aqui nessa parte que fica bem no início da entrada do bairro, a gente observa que uma grande parte já pegou fogo. Aqui ainda há algumas cinzas, porém não tem mais fogo nessa parte inicial. O fogo agora está um pouco mais adiante, lá para dentro da mata mesmo. Inclusive venta muito aqui nesse momento, o que contribui também para que o fogo acabe se espalhando ainda mais. A gente observa que há muita fumaça aqui na região, alguns pontos isolados, ainda há umas chamas menores. Aqui nessa rua lateral que fica bem próximo ao BS do Vila Sabrina, a gente observa que o fogo já tomou grande parte. Já está ali quase que na metade da quadra. A gente observa que há muita fumaça ainda aqui no entorno, os matos secos e algumas regiões ainda queimando. Aqui nessa lateral, em um outro ponto, nós conseguimos observar que há alguns restos de imóveis e algumas peças, aparentando ser peças de veículos. Elas estão espalhadas aqui no meio do matagal. E aqui nessa outra região, há uma parte muito seca de mato e o fogo vem se espalhando de lá para cá. A gente observa que ali há também restos de uma bicicleta, no meio do fogo e também ao lado, dois pneus que estão sendo queimados. A equipe do Corpo de Bombeiros chega aqui no local para tentar conter as chamas deste incêndio em uma região de mata. Nós conversamos com populares e nos repassaram a informação de que várias pessoas costumam se reunir aqui nas imediações para consumir cigarros. Então acaba jogando bituca de cigarro, que pode ser um dos fatores propícios para iniciar uma queimada. Nós não temos certeza, é apenas uma hipótese com informações preliminares repassadas à nossa equipe. Então estamos quase com duas viaturas para atender e aí é claro que pela demanda muito grande, a gente não consegue atender todas as ocorrências ao mesmo tempo. Mas a gente vai chegar, né? Então a gente pede que a população tenha um pouco de paciência e que a gente vai atender as ocorrências, de virtude, que tenha aumentado consideravelmente. Essa ocorrência ali na entrada do Vila Sabrina, alguns populares informaram que muitas pessoas passam por ali, consomem cigarro e jogam bitucas. Pode ser um dos fatores que contribuem para preparar esse foco de incêndio? Sim, a gente pede aí também, nesse entendimento, né, que a população, os fumantes principalmente, que tenham cuidado onde joga, que apague a sua bituca antes de descartar um determinado local, procure o local ideal. Mas se não tem e vai jogar ali, que a gente sabe que o pessoal faz isso, que apague, porque isso pode dar início a um incêndio e levar um problema para o local que você não mora, porque você está passando por ali e deixa fumaça, local que tem criança, a gente atendeu local que tinha deficientes, né, pessoas, crianças com necessidades especiais. Então, é necessário ter um pouco de cuidado com relação ao bituca.